Música Bem vindos ao Macho Pedro para Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre o velho Logan Sim, aquele Wolverine de uma realidade paralela De um futuro pós-apocalíptico Criado pelo Mark Miller no ano de 2009 Que fez tanto sucesso Que assim que o Logan do universo meio-meia morreu Ele foi trazido para a nossa realidade Eu vou falar sobre a última edição, na verdade, do velho Logan Se eu não me engano, há uns anos, no começo do... Acho que no terceiro ano do canal Eu devo ter falado sobre as primeiras edições do velho Logan Porque logo depois das... Ele foi reinserido, ele foi na verdade inserido na cronologia Durante as guerras secretas Foi aquele mega evento que misturou várias realidades Já criadas do universo Marvel Foi uma crise das infinitas terras da Marvel E alguns personagens de realidades diferentes Foram parar no universo que foi chamado de Prime Mas depois o pessoal esqueceu Que o universo Prime não tem nada a ver com a Marvel E virou o universo meio-meia de novo Pelo menos para o coração dos leitores Mas enfim Dentro dessas modificações e coisas que aconteceram No universo Marvel O velho Logan, ele foi inserido Ele saiu da sua realidade querendo vingança E acabou chegando na realidade meio-meia Ganhou uma série mensal Que durou 50 edições E aqui a gente tem as últimas três Da 47 a 50 O início da fase do velho Logan Dentro da cronologia Ele foi feito pelo Jeff Lemire Jeff Lemire Esse nome acabou sempre falando errado Pelo Jeff Lemire Foi uma fase bem legal E a revista do velho Logan gostava bastante Ele dividia espaço com a Laura A Wolverine Que tomou o manto de Wolverine E eram histórias bem legais Mas naquela coisa de você Eu estava gastando demais Precisava escolher títulos Tinha que cancelar Cancelar não Cancelar muito minissérie Muito série de televisão Eu tinha que escolher O que eu ia ler O que eu ia deixar para trás Eu acabei deixando para trás o velho Logan Me arrependo de certa forma Porque eu estava gostando das histórias Mas tinha que ser feita uma escolha Bem Chegou o mês de setembro desse ano Na verdade comecinho de outubro Eu estava na banca de jornal E vi essa edição O velho Logan E o Negocinho escrito aqui Última edição E putz Eu tinha que pegar Pelo menos para ver Essa despedida Sabendo que o personagem Agora Que o Logan Do universo meio-meia Está voltando Está tendo minissérie Do retorno do Wolverine Que eu não estou comprando Ouvi falar muito mal E Mais uma vez Entre várias escolhas Que eu tenho que fazer Eu decidi Não comprar Assistam vídeos de outros canais Comentando sobre o retorno do Wolverine Mas com o retorno do Wolverine O Logan Ou o velho Logan Vai ser colocado para escanteio As 50 edições Dão uma amarração final Nessa busca por vingança Que ele vem tendo Ao longo das histórias Ele teve Ele acabou matando alguns personagens Para evitar que o futuro Pós-apocalíptico dele Pudesse acontecer Nessa realidade Personagens que pouco importam De segundo Terceiro escalão Outros personagens De uma importância maior Para o universo Marvel Não foram Mortos pelo Wolverine Mas o lance Que o velho Logan Embora o personagem Ele apareça nos X-Men Apareça até Se eu não me engano Em Vingadores Às vezes ele tem Alguma participação A linha A série mensal Do velho Logan Ela tem uma Um desenvolvimento Quase independente Lembrando até As histórias do Wolverine No início No início da cronologia dele No início das primeiras mensais Que ele teve lá No começo Final dos anos 80 No começo dos anos 90 Mas enfim Logan voltando O velho Logan Vai ser aposentado Aqui a gente vê O final da saga dele E ele vai É uma história De 75 páginas Ou Um arco De 75 páginas Que tem os roteiros Do Ed Brisson Que foi o roteirista Que tomou as rédeas Depois que o Lemire Foi embora O Ibrahim Robertson Faz as ilustrações E o Carlos Lopes As cores É uma história Muito bacana Onde o Logan Ele vai Para uma cidadezinha No norte do Canadá Enfrentar Ninguém menos Que o Hulk De outra realidade Alternativa Uma realidade Também pós-apocalíptica Onde ele é Deus do mundo Que é a realidade Do maestro O que a gente vai ver Na verdade É o embate final Dessas duas Figuras icônicas De realidades paralelas Figuras Mega poderosas Que estão no universo Meio-meio E vão se resolver Finalmente Nessas 72 páginas Que tem A revista É uma história Simples Uma história linear Que vai envolver Uma população Morrendo de medo Do maestro Do rei Que eles chamam Ao mesmo tempo Essa população Ela se divide Vários rebeldes Morreram Nas mãos do maestro Nesse Em seis meses Que se passa Que acontece A invasão Do maestro Nessa cidadezinha A gente vê Seis meses depois A história principal Mas ao longo do tempo Rebeldes Foram morrendo Colocando Todos os outros Sob o jogo Do medo Desse Desse Hulk Que matar todo mundo E ele não tem pudor Como a gente Conhece bastante Aqui um pouco mais Essas sequências De luta Elas são muito legais Toda vez Que aparece O Logan O Wolverine Ele é forte Mas esse velho Logan Ele já é um personagem Cansado Mais fraco Ao mesmo tempo Nesses últimos Nessas últimas edições Que eu não acompanhei Mas eu descobri Que o fator de cura Do Wolverine Está falhando E ele usa uma droga Para se manter Vivo Em batalha Para que o Fator de cura dele Volte a funcionar Como se estivesse Empurrando um carro Ladeira abaixo Para ver se o motor pega E aí a gente vê Personagens Enfraquecidos E personagens Que podem Morrer A qualquer momento Pelo menos O Logan O maestro Aqui Ele é forte O suficiente Para sobreviver A qualquer Problema A edição Acaba Ela é cancelada Na edição Número 50 Que é essa Que fecha Essa revista E depois Mais pra frente A Panini Já anunciou Que vai lançar Uma revista Que chama O defunto Logan Que é um nome Horrível Mas que a gente Vai ver A morte Do velho Logan Ou pelo menos A morte A despedida Desse personagem Do universo Meio-meia Eu sei que nos Estados Unidos Ainda não terminou A história São 12 partes Espero que aqui Vê em dois encadernados E não Em séries Em revistas mensais De 20 páginas Acho que daria Pra fechar Em dois encadernados Muito bem E eu Pretendo comprar Se vier Em preços Razoáveis Em dois encadernados Se vier em edições Do tipo Que tá acontecendo Lá com o relógio Do juízo final Ou o Batman Que ri Que cada edição Custa 10 reais Aí Acho que Não vai rolar E talvez Um encadernado Norte-americano Numa promoção Saia até mais barato Mas enfim É isso que eu queria falar Sobre o velho Logan É uma revista Como eu disse Que eu abandonei Faz tempo E resolvi Comprar Pelo menos Pra ver A despedida Do personagem Nesse universo A despedida Da sua Da sua série mensal Gostei bastante Achei divertido É uma série De ação É uma série De suspense Até Pra que A gente vê Como se fossem Aqueles velhos Filmes de ação Dos anos 80 De um herói Que não gosta De ser chamado De herói É um cara Turrão Que vai tentar Salvar uma cidade Sob o julgo De algum Super poderoso Não precisa ter Super poder Mas alguém Que está dominando Uma cidade É quase um roteiro De velho oeste Isso aqui Gostei É legal É uma boa despedida É uma boa história É uma revista Que dá pra ler Só ela Como eu disse Eu li até A edição número 12 Acho Essa aqui É a 47 A 50 E eu compreendi Perfeitamente O que está acontecendo Com o personagem Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram Que é o Arroba Presto Gaudio Me sigam No Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem Se vocês gostam Do Velho Logan Se não gostam Gostam do retorno Do Velho Velho Logan Que é o Logan Que não é velho Pro Universo Marvel E dessa despedida Ele poderia continuar Existindo No Universo Meio Meia Comente aqui A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos No universo E bons quadrinhos directos E bons quadrinhos Obrigado.